Na cidade de Aimorés, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas. Duas pessoas foram detidas. O tenente Elison Santos gravou um vídeo. A polícia militar, ciente que ocorre intenso tráfico de drogas no Morro da Matriz, em Aimorés, realizou uma operação em que, após o monitoramento prévio, foi apreendida grande quantidade de drogas, preso um maior de idade e apreendido um menor de idade. A ocorrência será encerrada na delegacia de plantão.